Fala galera, obrigado por clicar no meu vídeo, hoje vamos assistir a Starly Team 7 Boruto Fit Akashi Cruz Itzuna Produção Design do JKZ, esse vídeo foi uma sugestão do João Oliveira Obrigado por recomendar o vídeo, vamos assistir e... bora lá! Pra quem merece, Shinobi Rank S, então vê se não esquece, novo Team 7 Destaque, Shinobi, Neto do Sarutobi, Naruto, Hokage, isso eu sempre soube Eu sou o indicado pra ser o oitavo rocadar Selecionado pra ser o sensei do último 7 Aprendi o Rasengan, e agora ensinarei Pro Boruto amanhã, vi e não acreditei No novo Rasengan, então os protegerei Com minha vida, pois sou minha família Ah, já era hit insano, me disse o que é pro time tá doendo Colher de cobra te observando, pique serpente, pique deslisiono Joga a mão pro quem nessa idade já adquire o modo zenim Que eu tô bolado, isso é pelos meus parças, cê sabe que eu vou até no fim Tô bolado mesmo, basta acontecer, me te bota pra fuder Menos se duvidou, se é descula, show, contra esse troço só vai se arrepender Meu time se dá bambam, usa uma do sang sang Boruto, Rasengan, Sara, Sharingão Sabe a gente é bom, bom, nasce o cara pampa Muito mais que irmão, mano, maior do que clã Yeah, 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 aqui nós somos a nova geração Genobi de Konoha em ascensão Sou pra quem merece, Genobi Rank S Então vê se não esquece, novo Jimmy Zed É a mais nova geração do clã, hoje Já falei que eu vou virar Hokage Um dia Eu me chamo sarada A minha força não se compara Agora eu vou ser filho da Sakura Não tenho mais dúvida Agora essa nova ameaça vai Tenta destruir o Hokage Mas eu confio muito no meu pai Eu vou lutar pra proteger a dor Mas vou herdar a vontade do fogo Yeah, yeah, yeah Aqui nós somos a nova geração Genobi de Konoha em ascensão Sou pra quem merece, Genobi Rank S Então vê se não esquece, novo Jimmy Zed Eles querem e eu sei, já é igual meu pai Mas eu não troco minha vida pra consar a paz Tento calma, vibrando minha voz aê Levando o poder e despertando Momoshiki tentando Kawaki não vai nunca mais tocar em quem amo Nishiki não vai nunca mais Ter meu poder em sono Não quero ser como meu pai Mas eu protege quem amo Nishiki possui o Kawaki E a pila tá atacando Essa é a última batalha Você quer destruir o mundo ninja para sempre Mas você tem cano na tua fala Pois eu sou Shinobi e eu toque na tua frente Que nós somos a nova geração Genobi de Konoha em ascensão Sou pra quem merece, Genobi Rank S Então vê se não esquece, novo Jimmy Zed Monstro Monstro, 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 monstro Caramba, que trapizinho maneiro O flow deles tá animal, velho Não, mas sinceramente o beat tá incrível, sensacional Que beat, monstro, monstro, fera Valeu João Oliveira por recomendar o vídeo É, curti demais, mano Tá animal esse beat, cara E o flow de cada um encaixando Tá, tá, tá vendo Tá muito bom Desse time em 7 eu prefiro Eu tô entre a Sara e o Mitsuki Acho que Cara, eu curto muito o Mitsuki É, acho que eu curto mais o Mitsuki Ele é o meu parceiro favorito do time em 7 Talvez de Boruto inteiro, na verdade Nesse time em 7 eu acho que o Boruto é o menos gosto É tipo, eu gosto muito dele Mas os outros 3, né Por causa do Konohamaru Acho que ele é o top 4, assim E ele é o protagonista, né Obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho